Olha o vício Amei essa máquina, olha isso É uma Kombi, gente, muito fofa Queria ter uma dessa em casa Olá, pessoal, bom dia Acabando de acordar, começando mais um vlog Pra vocês, diretamente De Jurerê Internacional Tô muito empolgada porque é a primeira vez que eu venho pra Jurerê A gente vem direto pra Santa Catarina Mas pra Jurerê é a primeira vez que eu venho Dizem que é muito lindo, eu tô louca pra conhecer A gente levou ontem Sete horas de viagem Numa viagem que era pra ser pelo menos, sei lá, umas quatro horas No máximo, vai Porque tava muita chuva Essa semana, na verdade, vai ser uma previsão de chuva A gente tinha outros projetos pra fazer aqui Não vai rolar também por causa do Covid Mudou a bandeira aqui Tava a bandeira azul Acho, laranja, não lembro o que Nem sabia que tinha azul E voltou pra vermelha Enfim Mas a gente vai fazer o que a gente pode fazer A gente tá comemorando aqui o aniversário de um amigo nosso E vai ser muito gostoso Porque só vai ter gente boa E quando eu tenho gente boa junto O clima fica legal E tudo dá certo Então eu vou começar mostrando pra vocês O nosso apartamento A gente alugou pelo Airbnb E eu achei bem gostoso, sabe? Bem aconchegante Todo mundo adorou E eu vou começar mostrando pra vocês O meu quarto Que é onde eu estou E aí eu vou saindo E vou mostrando o resto A gente tá tudo embaçada assim Em vida Porque o Edmilson tomou banho E aí a porta ficou aberta Do banheiro e ficou assim Vieram as coisinhas do Napoleão Só o Napoleão veio aqui com a gente, gente Porque não é permitido o cachorro Aqui nesse apartamento E aí eu pedi Falei que o Napoleão era velho e tal Comportado E ela deixou o Napoleão Os outros deixaram ficar Então aqui o nosso quarto Nossa cama Lúcia Dá esses lustres Guarda-roupa Já cheguei ontem aqui E mesmo cansada A primeira coisa que eu fiz foi, ó Guardar todas as coisas Isso aqui tá umas coisas Isso aqui deve estar de mim Isso aqui já deve estar uma bagunça Até que não Tá organizadinho ainda E aqui é o banheiro, né, gente? Não tem nada de mais, ó Vou colocar minhas coisas aqui também Toalha, chuveiro Enfim, vamos lá fora agora para ver o resto Aqui nós temos Um outro quarto Que é o quarto que tava casal nosso domingo Banheiro social A salinha Olha que gostosinho Lá fora tem uma banheira Aqui nós temos uma cozinha Ali uma piscina Minha tia Ana tá lá Com café Minha tia Ana tá lá Minha tia Ana tá limpa Por que? Eu posso ter esse filme depois do vídeo Não, esse só vai pro YouTube Nada mais Não tem vergonha não? Gente, acabamos de perder o Napoleão Porque esses indivíduos aqui, ó Foram no mercado E o Napoleão foi também lá pra baixo Já fez xixi e cocô por tudo Vocês levaram ele? Cora que não Não levamos ele Não sei nem como ele saiu lá atrás Não, viu? Eu fui buscar ele agora Ele me deu e cagou por tudo lá Aí o porteiro interfonou O cara falou que desceu o elevador Ele me deu e cagou Ele desceu o elevador Deve mais fulmando Um carro lá embaixo Ele foi lá atrás Ele mostra que tem um baixo Eu falei, tenho Aí ele É cinza É um cinzinho, é barbudinho Eu falei, é, dele então Ele tá aqui embaixo Passeando pelo Raul Vou pegar um bom negócio Pra tirar foto também, né? Olha lá, olha lá Querendo fugir de novo Abre a porta pra ver Onde você quer ir na polícia? Onde você quer ir? Você quer passear? Você quer? Não, não passa Ai como eu sou comportado Olha a cara do parceiro dele Ele fica ali esperando Mas eu não sei vergonha Tá tremendo por causa da chuva Caiu numa chuvinha agora Ele treme, tadinho, com medo Estamos fazendo almoço assim agora Um franguinho com batata Um pouquinho mais light, né? Porque já que estamos bebendo e comendo tanta besteira Temos que fazer o equilíbrio, gente Depois eu mostro o resultado A parede fica em pé aqui Quando você é dormindo Dormir de que jeito? E não sei que o mundo vai pra onde vou Muito vagamente Não lembro que sou Quem vai voar daqui na Zona Sul Hello, Domingo! Gente do céu, ontem eu acordei seis horas da tarde Acreditem E aí a gente saiu A gente foi no 300 Nossa seta de cheiro no Doma Aí hoje a gente tá decidindo E onde que a gente vai E hoje tava chovendo muito aqui Mas Porque ele vai vir um solzinho Deleva lá estar Que tamanho sem você No meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool Seu perfume tá impregnado Seu perfume tá impregnado O que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo a boia. Gente do céu, a gente trocou o dia pela noite aqui. E aí a gente só saía, tipo, tarde, voltava de madrugada pra casa, acabava dormindo durante o dia. E aí amanhã a gente tem que fazer check-out aqui do apartamento às 10 horas. Eu já tô tentando deixar as coisas me organizadas, já são 11 horas da noite. E aí vamos embora pra casinha, saudade dos meus outros dogs. Já são uma da manhã, tá todo mundo dormindo. Eu também tava dormindo, dormindo ou não, tava deitada. Aí não consegui dormir, gente, me bateu uma fome desesperadora. Aí eu vim fazer o quê? Esquentar o macarrão pra eu comer. Ai, gente, tô com fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos em casa. Gente, eu não tenho nem ideia como que ficou esse vlog pra vocês. Eu acho que essa minha correntinha no celular fica batendo aqui atrás. E aí fica fazendo um bairro chato, gente. Eu perdi altos vídeos, assim, sério. Eu gravei muita coisa pra vocês. E aí depois eu fui ouvir o som, tava uma minhaca. Por causa do caixa da correntinha, eu vou ter que mudar a case do meu celular. Mas enfim, gente, eu não tenho noção como ficou esse vlog de verdade. Eu vi que eu tinha feito muitos vídeos e outros eu tive que tirar por causa do som. E assim, a gente tinha programado uma viagem pra fazer uma coisa. Por pandemia a gente teve que fazer outra. Enfim, aquela coisa de sempre. Eu peço desculpa pra vocês se não ficou uma coisa legal. Eu não sei, na verdade, se eu vou postar esse vídeo. Se você estiver assistindo o vídeo, eu postei. Não é mesmo? Mas eu tô começando agora de novo, vamos dizer assim, né? Fazia tempo que eu não postava real, assim. E essa semana eu quero começar a pegar e fazer várias coisas. Voltar realmente pro canal. Fazer vídeo de decoração, artesanato. Muita gastronomia. Vou voltar essa semana porque agora a barriguinha deu uma mexadinha até por causa da viagem. Eu falei até no Instagram que eu ia relaxar, que eu não ia dar muita bola pra isso. Mas agora essa semana eu vou voltar a ser a minha vida fitness. E eu quero levar vocês comigo pra quem estiver interessado também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Vem fazer parte da nossa família você também. Um big beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, e aproveita. Vamos aproveitar que a gente tá comentando aí, que eu voltando. Comenta aqui embaixo pra me dizer o que vocês querem ver aqui no canal. O que vocês estão mais sentindo falta nesse tempo de pausa. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí, gente. Obrigado.